Estou dentro do quarto da minha mãe abrindo a porta, acabei de dar banho no pequeno animal e ele está se secando, olha a folga do pequeno animal Coitadinho! O que foi? Ele levantou do nada aqui, se assustou com alguma coisa O que é isso, Royce? Ele está comendo o que aí? Olha isso! Vai, deita aí, toma banho Vamos tomar banho, toma banho, deita aí, filha da puta Olha, está se secando, acabou de tomar banho, estou falando aqui com a minha pulguinha Vai, vai deitar agora Deitou, vamos ver a cara de um tal de pequeno animal, filha da puta Gracinha! Ah, depois eu apago Até minha voz está falando com você Bom, até aí está o pequeno animal, com o chão todo molhado aqui, da água dele É isso aí, registrei Um minuto Um minuto Obrigado.